Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Flávia Giannini e esse é o videocast Calidoscópio Jurídico. Acompanhe agora o que foi destaque no universo das leis na última semana. O governo decide manter o déficit zero no orçamento. CNJ definiu o Exame Nacional da Magistratura. E o Conselho de Justiça Federal aprova folga para juízes que acumularem funções. O governo federal anunciou que não vai alterar a meta fiscal de déficit zero para 2024. Essa meta prevê que no ano que vem o governo gastará apenas o que arrecadar e o que tiver em caixa, ou seja, sem aumentar a dívida pública, para cumprir gastos ou investimentos. A informação foi anunciada pelo relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Ela foi confirmada logo em seguida pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após reunião no Palácio do Planalto. O relatório preliminar do deputado Danilo Forte foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento no dia 7 de novembro. O texto é um resumo simplificado do parecer principal e não traz alguns temas polêmicos, como o fundo eleitoral. E agora, Valberagra, o que esse anúncio significa para os planos do governo em um ano, inclusive, de eleição municipal? Significa, infelizmente, menos recursos para áreas essenciais, como saúde, educação e menos investimento. Foi inflexão do governo para as premissas neoliberais. Parece que ele não aprendeu com o segundo governo Dilma, nem aprendeu com o primeiro governo Lula. Porque o déficit zero significa menos dívida pública? Não, infelizmente não. Por quê? Porque isso não é o superávit nominal, é o superávit primário. Você não coloca juros nem os encargos da dívida. Com a taxa selic exorbitante como esta, a mais alta do mundo ainda, vale reprisar, não vai ter dinheiro para educação, não vai ter dinheiro para investimento, e a dívida, em vez de diminuir, vai continuar aumentando. Porque o que faz a dívida aumentar ou não, não é os gastos públicos. São os gastos públicos com juros e com os encargos. Se tem uma discussão no Brasil interditada e os movimentos não têm a coragem de desvendar isso, é a questão da dívida interna. Não tenho dúvida de dizer que é a pior indinomínia hoje das nossas instituições. E nem os setores à direita e à esquerda dizem isso. Não tem clareza para dizer isso. Veja, ficam envergonhados. E Bolsonaro, com todos os erros, foi naquela época o único que teve coragem de colocar os juros a 2%. E ninguém no Brasil vai dizer que eu sou bolsoninho, até porque os meus atos falam por mim mesmo. E foi aprovado o exame pelo Conselho Nacional de Justiça na última semana, o Exame Nacional da Magistratura. O exame deverá ser realizado a partir de 2024 e a aprovação será exigência para concorrer a cargos na magistratura em todos os tribunais do país. O provão, como está sendo chamado, funcionará como um pré-requisito para candidatos que queiram prestar concurso para a magistratura e foi criado, segundo seus defensores, para dar transparência e fortalecimento ao caráter nacional e democratizar o acesso à carreira. A medida se aplica à Justiça Federal, Estadual, Trabalhista e Militar. O provão, Valberagra, ele é constitucional? O que muda na prática? Olha, para esse provão ter uma validade constitucional, ele vai ter que estar na lei orgânica da magistratura. E, mais uma vez, se fez através de um ato infranormativo. O que é um ato infranormativo? É um ato que não é lei. Então, primeiro vai chover de contestações. Primeiro vai chover de contestações. Então, DVCI está onde? Amparada onde? Na lei orgânica da magistratura. Essa é a primeira questão. Da mesma posição que nós tivemos na questão do CNJ na lista, na duplice, por merecimento, um exclusivo para mulheres, toda essa ponderação é mais ainda eficaz nesse contexto agora. Muito mais. Segundo, vamos unificar isso? Vamos. O que é que a gente vai fazer com as peculiaridades locais? Ah, vamos dar transparência. Vamos dar transparência? Quer dizer que está se afirmando que antes não tinha transparência? Então, a grande questão é que essas matérias deveriam ser debatidas nas universidades. Essas questões deveriam ser democratizadas. E não num belo dia alguém chega sem nenhum estudo de campo, sem nenhum estudo consequencialista e diz ó, o mundo, eu vou fazer uma convalidação normativa. O mundo agora vai ser vermelho, o mundo vai ser amarelo. E nós sabemos que não é assim. O grande problema no Brasil é que são cabeças que se acham bastante ilustres, cabeças que se acham bastante pensantes, e algumas não eram nem pensantes nem cabeças antes de estarem nesses cargos, que é mais interessante ainda, se não era uma pessoa que podia ser notada pela inteligência. Não, fulano de tal é preparado, fulano de tal é iluminado. Não, nem isso. Alguns nem isso tem no currículo para dizer. E depois começam a estabelecer isso sem discussão com a sociedade. Sem discussão com a sociedade. Agora, acreditamos que com a competência do ministro Barroso, essas discussões podem ser levadas, atrasadas, mas podem ser levadas. Então, por enquanto, na prática não muda nada? Não, vai mudar. Vai mudar desde que não haja uma medida, uma ação direta de inconstitucionalidade, ou uma DPF, no caso, acho que é uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, que possa interromper a eficácia dessa medida. Se a medida não for interrompida, eu começo a ter validade, e acho que no próximo concurso. Certo. E o Conselho da Justiça Federal, o CJF, editou uma resolução que estabelece benefício para juízes de primeira e segunda instância. Conforme o texto, os magistrados federais que acumularem funções administrativas ou processuais extraordinárias terão direito a um dia de licença para cada três dias de trabalho. Em poucos minutos e por unanimidade, a medida foi aprovada logo no início de novembro. Os juízes também podem optar pelo pagamento proporcional, Valberagra, e os pagamentos ficam valendo, inclusive, para o período de férias da magistratura. Lembrando que juízes têm 60 dias de férias anuais. O que isso significa para o sistema jurídico e para a agilidade dos processos, Valberagra? Interessante. O judiciário brasileiro devia ser tão pródigo com o restante dos trabalhadores. Imagina se o STF fosse pródigo nas questões trabalhistas. Imagina se o STF fosse pródigo nas questões econômicas. Até em algumas questões para distribuição de remédio. É um absurdo, porque nós sabemos que há quadrilhas institucionalizadas e, vou dizer, um hard case, como diz Duoco, uma coisa pesada. Porque é justo você, com uma pessoa, gastar 100 mil reais por mês e a outra não ter um remédio para a outra cabeça. É assim que a gente vai fazer política pública no Brasil? Isso é chargão até para a esquerda, que determinados posicionamentos de esquerda, em vez de diminuir a desigualdade, aumenta a desigualdade. É uma coisa assim, é algo surrealista. Então, veja, se o judiciário brasileiro fosse tão pródigo, por que eu não estendei isso aos trabalhadores? Então, é mais um debate de quê? De uma democracia que é bastante elitista. No Brasil, onde a parte da magistratura não se acha servidor público. Acha membro do status quo, da classe social dominante. E veja, são servidores públicos. E alguns são até privatistas. A gente viria a começar privatizando os próprios cargos. Certo. Muito obrigada, Valberagra. E esse foi o Giro de Notícias do Caleidoscópio Jurídico. E aí, você tem alguma dúvida ou comentário sobre o universo jurídico? Sugestão para o nosso programa? Envie para a gente através dos canais do ICL nas redes sociais. A partir de agora, você acompanha a entrevista de Valberagra com a advogada e professora Donatella Galindo, vice-diretora da Faculdade de Direito do Recife. Minha saudação a todos e a todas. Esse é mais um Caleidoscópio Jurídico. E mais Caleidoscópio do que nunca. Aqui, a finalidade são as provocações e trazer as mais variadas nuances do direito. Hoje, trazemos uma grande intelectual, Antonella Galindo, ao qual tem uma amizade de mais de 30 anos. Ela é professora, é advogada, eleitoralista, constitucionalista, participou do impeachment, mestrado, doutorado, pós-doutorado com a Canotilho, é vice-diretora da Faculdade do Direito do Recife, é professora de Direito Constitucional da Faculdade do Direito do Recife, também do PPGD, do curso mestrado e doutorado, vários livros publicados, palestrante renomada. Esse ano, já perdi as contas de quantas aulas magnas ela proferiu. Então, uma pessoa extremamente capaz. Eu passaria para ela, para as suas saudações iniciais, aos nossos ouvintes, Antonella. Olá, muito obrigada por essa saudação tão calorosa, Valber, que eu atribuo principalmente, menos aos meus méritos, mas mais à amizade que nós temos durante tanto tempo, de fato. É muito... Minhas saudações, é uma honra, uma grande alegria estar aqui no Caleidoscópio Jurídico, falando para essa plateia sempre tão seleta de um programa como esse, do ICL também, que eu sou muito fã, acompanho muito o ICL Notícias, com o Eduardo Moreira, com todo aquele pessoal top de linha, é uma das minhas principais fontes de informação, e agora, muito contemplada com todos esses programas do Caleidoscópio Jurídico, de ver meu queridíssimo amigo Valber comandando isso, e não tenho outra palavra a não ser alegria e honra de estar nesse espaço, de ser convidada para esse espaço. É algo realmente muito prazeroso de minha parte. Estou à disposição de você e de todos os ouvintes e todas as ouvintes do ICL. Minha saudação a todas e todos. Vou começar com a primeira provocação. Todo mundo sabe que aqui as provocações não são nem quase sempre o que penso, mas vou começar com a primeira. Há quase 30 anos lhe conheci como Bruno Galindo, hoje Antonella Galindo. O que mudou nessa fase de transição para o universo jurídico? Porque quando fomos lhe chamar, não chamamos você pela condição de uma trans feminina, chamamos você pelo seu cabedal intelectual. Você não precisa estar aqui porque fez uma transição. Mas eu queria lhe provocar. Essa transição mudou o quê? Você ficou mais sensível? Você hoje tem outra visão? O seu objeto epistemológico mudou alguma coisa, Antonella? Eu diria, Valber, que mudou em alguma medida no sentido de que foi uma trajetória muito longa, muito complexa, assumir uma identidade de gênero que, na verdade, corresponde à minha verdadeira identidade de gênero desde sempre, mas que eu ocultava por diversas razões, inclusive por não me sentir preparada para isso. Vivíamos uma outra época, né, Valber? Era assim, somos de uma geração, praticamente a mesma geração, e vivíamos uma outra época em que esse tipo de conduta era muito recriminada, e a própria incompreensão do que seria a transexualidade, a homossexualidade, todas essas coisas, nos faziam muito refratários a essas possibilidades, como a possibilidade que eu tive, já com a carreira consolidada, de assumir, né, de criar coragem e força psíquica para assumir essa nova identidade. Eu creio que há uma mudança no sentido de que, de algum modo, a minha, o meu aflorar como mulher trans dentro do ambiente jurídico, isso fez com que eu virasse um pouco um símbolo de muitas das lutas das mulheres trans e dos segmentos vulnerabilizados, o que me trouxe uma responsabilidade de me dedicar um pouco mais a temáticas que dizem respeito à nossa existência, a nossos direitos, àquilo que, de certo modo, eu já fazia, mas que hoje eu faço com uma atenção maior e com a capacidade de dizer do meu lugar de fala. Então, assim, a questão do lugar de fala é muito importante, embora ela não seja, ela não deva nos engessar, eu acho que qualquer pessoa pode falar sobre esse tema, mas nos traz mais responsabilidade, porque, para além de ser uma jurista, uma professora, alguém que tem, de fato, uma carreira longa já dentro do ensino, eu tenho 25 anos como professora, mas me traz essa carga adicional e me traz essa responsabilidade, mas, de fato, eu sou uma professora de direito constitucional e, nesse ponto, não há uma mudança significativa. Todos os temas do direito constitucional me interessam, eu continuo sendo uma estudiosa da jurisdição constitucional, dos direitos fundamentais como um todo, do controle de constitucionalidade, do federalismo, da separação de poderes, tudo isso me apetece. Agora, com essa carga maior, eu não sou monotemática, eu costumo dizer, mas com a carga maior de responsabilidade pela posição que eu ocupo e pelo destaque que, de certo modo, eu passei a ter, já que antes eu era destacada apenas pela minha produção intelectual. A partir do meu aflorar como mulher trans, isso mudou no sentido de que, para além da minha produção intelectual, eu passei a ser vista como alguém também diferenciada no aspecto de identidade, ou seja, é tão raro que uma pessoa trans esteja no espaço que eu estou que isso faz com que eu carregue, de fato, essa responsabilidade e, consequentemente, seja mais... Eu acho que eu nunca tive tanta visibilidade como agora, porque eu não sou mais um jurista, eu sou uma jurista que tem também essa característica. Então, eu vejo isso como uma coisa positiva, de um modo geral, mas que eu tenho certeza que não deve não deve obnubilar a questão do que eu produzo intelectualmente, do meu pensamento que, digamos assim, que está muito além da identidade de gênero, embora a identidade de gênero seja também importante. Então, eu diria que é isso. O que mudou foi mais esse enfoque, mais um pouco mais de dedicação a essas pautas que nos dizem respeito mais diretamente, mas, sem dúvida alguma, que eu sou a mesma constitucionalista no sentido geral, com um pensamento muito parecido com o que eu já tinha, eventualmente com algumas mudanças, mas, basicamente, uma professora de direito constitucional, tal como você também é, um grande constitucionalista, eleitoralista, a gente é parceiro disso há muito tempo, de trocar ideias, de nos ler mutuamente. Eu creio que a admiração é recíproca e eu continuo sendo... Antes era um professor, agora sou uma professora de direito constitucional, uma constitucionalista me define bem, sem dúvida alguma. Você falou no lugar de fala, eu não quero nem tocar nisso, eu acho até algo bastante autoritário. Lugar de fala, será que só alguém pode ver o vislumbre? Lugar de fala se adequa ao caleidoscópio? Mas vamos pular. Segunda provocação. Surgiu uma campanha colocando Tonela Galindo, ministra do STF. a primeira trans-ministra do STF. Eu confesso-lhe que não gostei. Mas não gostei por quê? Porque sua adjetivação é contrária. Você não precisa disso. Você foi e é e será, foi um grande, hoje é uma grande constitucionalista. Isso não mudaria o foco. Isso não iria tirar a sua grandeza intelectual. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando nós mais precisamos, aquelas pessoas que representavam minorias, não vou citar nem os fatos históricos, cumpriram esse papel de lutar por essa minoria, ou elas foram mera massa de manobra apoiando, por exemplo, o impeachment de Dilma, que depois vamos falar sobre isso, por exemplo, apoiando todas as medidas de concentração de renda, de construção de dirigente invertida, etc, etc, etc. Ou seja, esse discurso não se viu naqueles momentos agudos. E nesse seu momento, não seria melhor dizer que Antonella Galindo deve ser cotada porque Antonella Galindo tem uma produção relevante? Veja, Valber, eu acho que em parte sim. Em parte você tem razão, no sentido, e eu gosto sempre de destacar isso, quando levantaram essa possibilidade do meu nome ser um nome, digamos assim, ministrável, como quando levantaram, não existe propriamente uma candidatura, você sabe bem que isso não funciona dessa forma, a partir do momento em que a escolha é do presidente da república. Então, não existe propriamente, ninguém é candidato ou candidata. Na verdade, nosso nome circula nos meios jurídicos, nos meios políticos, nos meios sociais, como possibilidades, enfim, a partir do nosso trabalho. Porém, eu concordo contigo no sentido de que o principal é aquilo que a Constituição estabelece para alguém ser ministro do Supremo, o ministro do Supremo. Perfeito. No sentido de que notável saber jurídico, reputação ilibada, a experiência, tudo isso, de fato, é o fundamental. Porém, eu vou, não sei se divergir, mas assim, eu vou pontuar que essa questão da identidade, ela tem uma importância, ela não é central, eu não diria que uma boa ou mal ministro ou mal ministro seria pelo fato de ser de um jeito ou de outro. Mas, a identidade, ela cumpre uma, ela tem uma importância no sentido de dar essa visibilização para o problema da representatividade. Então, é bem verdade, você tem razão nesse aspecto, de que nem sempre as pessoas que vêm de uma determinada identidade, seja identidade de gênero, seja orientação sexual, seja raça, seja o gênero... Ideológica. Nem sempre ela vai corresponder àquilo, por isso que não basta ser uma mulher trans, uma mulher negra, uma mulher como um todo, ou um homem negro, seja lá o que for. Isso pode ser uma condição interessante, mas ela, por si só, não é suficiente. Ou seja, é preciso analisar globalmente se essa pessoa tem atributos sobre todos os aspectos para lá estar. E um desses atributos, considerando as injustiças históricas que muitos desses segmentos vulnerabilizados passam, deve ser considerada como um dos aspectos também a identidade, o aspecto identitário, porque, de fato, nós temos, se formos observar, você conhece bem o direito constitucional estrangeiro e a formação das supremas cortes em tribunais constitucionais, basta dizer o seguinte, Tribunal Constitucional Alemão, hoje ele é composto por oito ministras e oito ministros, ou seja, temos ali uma paridade de gênero. Suprema Corte dos Estados Unidos, que hoje nem é tão boa, a gente tem decisões ali meio sofríveis, mas ainda assim, você tem ali quatro mulheres de nove membros, e duas dessas mulheres sendo de origem latina e uma negra, ou seja, temos ali um maior balanceamento que representa melhor a sociedade, e quando as pessoas que lançaram, de certo modo, meu nome como uma possibilidade, já que isso não veio de mim, eu tenho um perfil lá no Instagram, inclusive, que eu nem, eu não tenho nem a senha desse perfil, foi o pessoal ligado ao movimento LGBT que decidiu fazer isso, decidiu promover, de certo modo, uma discussão sobre a presença de uma mulher trans, diz respeito exatamente ao fato de que temos um segmento que é extremamente hostilizado, o Brasil é campeão de assassinatos de mulheres trans e travestis, pelo 14º ano seguido, nós temos uma desconsideração dos nossos direitos, na verdade, basicamente foi o judiciário que acolheu os nossos direitos, nenhum direito LGBT foi garantido pelo Congresso Nacional, na verdade, o Congresso muitas vezes que é legislar contra como essa proposta recente de proibir o casamento homoafetivo e tudo foi o Supremo. Uma inconstitucionalidade crassa. Eu também acho, eu também já escrevi, inclusive, sobre isso, mas assim, você vê que essas pessoas continuam criando espantalhos, criando factoides, nos culpando ou criando histórias completamente descabidas, essas histórias que vão fazer cirurgia, precisam de um inimigo, que nós seríamos, iríamos superter a família, enfim, esse tipo de coisa. E aí, assim, nesse sentido, não deixaria de ser algo muito, um recado, digamos assim, para a sociedade, um recado para essas pessoas e para, digamos assim, para dentro do mundo do direito, nós percebermos que corpos trans podem ocupar também esses espaços, como corpos negros, como corpos femininos, como homens negros também, homens gays, etc. Ou seja, a ideia de diversidade dentro do poder judiciário que, muitas vezes, com as melhores intenções e com pessoas muito boas, mas é um poder judiciário majoritariamente masculino, cisgênero, hétero, branco, ou seja, o olhar a partir do qual esse poder judiciário pode dar para a sociedade, ele é também um olhar identitário. ou seja, não é que isso seja o principal, mas eu acho que isso também deve ser levado em consideração. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Temos até concordâncias, havendo qualificações intelectuais, como você falou, e eu estava me questionando o que ela mudou, sua sensibilidade, Antônio, ela está bem mais apurada. O começo da resposta foi assim, não que o resto não seja, mas o começo você foi muito incisiva. Eu gosto de provocar. eu ganhei esse livro aqui de Elisabeth Rudinesco, que é uma das maiores psicanalistas e uma das maiores históricas da França, historiadoras, desculpem. E ela diz uma coisa interessante, vou ler só três letrinhas que eu queria, e aí eu vou fazer a provocação. Ela diz o seguinte, como conclusão, dessa imersão nas trevas do pensamento identitário, ela foi forte, imersão nas trevas, porque daí ela não considera uma treva, mas ela considera alguns desvios, em que muitas vezes se misturam delírio, conspiração, rejeição do outro, incitações e radicalizações subjetivas. E aí ela diz, onde eu deveria optar pelo princípio do eu sou, isso é tudo, sem contestar a diversidade da comunidade humana, nem transformar o universal em diferença em essência. O essencial dela vem a ser o final. Esse negócio de trevas não foi bem empregado por ela, mas ela diz o seguinte, sem contestar a diversidade das comunidades humanas, nem transformar o universal em diferença em essência. Eu sou um adepto das subjetividades, até porque venho estudando de muito tempo a psicanálise, acho a coisa fantástica, se tem um denominador para lhe representar, não só pela sua vida intelectual, eu diria coragem, coragem de assumir sua subjetividade, pouquíssimas pessoas teriam essa coragem. Todo mundo sabe disso, todo mundo lhe admira mais por causa disso. Eu já lhe admirava antes pelo seu cabedal intelectual, isso só vem a ser um plus a mais. Mas vamos lá, quando eu tiro a essência da universalidade e coloco a essência do identitarismo, tem tocado um essencial, que são as condições econômicas, socioeconômicas, porque não adianta, como é que eu vou emancipar a transexual se ela não vai ter emprego? Como é que eu vou? Porque você, você tem uma carreira de sucesso, mais ainda, como você frisou, a menina na favela não vai ter, não vai ter atendimento como você teve, está aí mais bonita, lhe confesso que você está mais bonita hoje do que antes, vou ainda lhe dar esse elogio. Mas me diga uma coisa, isso é verdade mesmo, eu posso ter a identidade, ser a essência e não a estrutura econômica, essa é a minha provocação a você. Veja, Valber, eu primeiro agradeço muito os elogios, eu também acho que a transição me fez bem também nesse aspecto, mas assim, respondendo a sua pergunta, veja, eu penso que as identidades, muitas vezes, o identitarismo, tal como ele é colocado, ele é muitas vezes visto como, e em parte é culpa de certos setores da militância como algo um tanto quanto essencialista. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é como se a discussão identitária por si só resolvesse. Eu gosto muito do pensamento da Kimberly Crenshaw, aquela autora norte-americana, é que ela fala, ela é praticamente a primeira a falar lá nos anos 80 ainda em interseccionalidade. O que é que significa isso? Significa que a questão identitária, ela não está dissociada de um todo que corresponde às opressões e às vulnerabilizações que estão em torno desse mesmo todo. E que as fragilidades, elas são maiores a partir das identidades, ou dependendo da identidade que você tenha, mas elas são interligadas. A perspectiva de você ter, por exemplo, uma mulher trans discriminada, e eu, digamos assim, eu já sofri discriminação, mas é minha condição, ela é incomparavelmente melhor do que uma mulher trans negra numa comunidade pobre, numa favela, ou em qualquer situação dessa, subempregada, na prostituição. Então, há uma diferença muito grande e essa questão econômica, ela é fundamental para se pensar isso, porque é justamente pela exclusão econômica que muitas de nós somos excluídas também socialmente. Ou seja, isso está interligado. Na verdade, eu não acho que tudo se resuma ao econômico. Eu acho que nem tudo se resuma ao econômico. Às vezes, eu vejo muita gente também dos setores progressistas dizerem que essa discussão não interessa, porque o que vale é a luta de classes, o que vale é a economia, e eu não sou partidária disso. eu acho que essas discussões são importantes. Elas só não podem ser, não se pode perder de vista que a luta por emancipação econômica, ela faz parte disso também. Então, a discriminação, ela vai ser menor na medida em que esses setores vulnerabilizados também se emancipem economicamente. Então, a interseccionalidade tem que ser pensada dessa forma. Vamos pensar as identidades e as suas especificidades, a necessidade de cotas, a necessidade de políticas específicas de ação, de amparo a esses segmentos vulnerabilizados, mas, por outro lado, as transformações econômicas necessárias a criar modelos de desenvolvimento e de justiça social que possa, inclusive, permitir mais esclarecimento, menos preconceito, menos discriminação. Inclusive, um dos fatores muito básicos de discriminação está na pobreza, na aporofobia. Então, nós temos o quê? Isso é uma exclusão econômica e, muitas vezes, essa exclusão econômica faz com que a exclusão por outros fatores também seja superdimensionada, seja uma exclusão ainda mais cruel para quem esteja nessa condição econômica e, ainda por cima, tenha uma identidade divergente daquelas identidades consideradas mais padrão ou melhores, né? Assim, socialmente consideradas assim. Então, eu penso que é pensar basicamente a interseccionalidade, a ideia de que essas coisas não são separadas. Não basta que eu possa, como mulher trans, ter os meus plenos direitos como mulher trans atendidos, que eu possa fazer cirurgias, que eu possa, enfim, ser uma mulher deslumbrante, ter minha, digamos assim, meu êxito profissional, econômico e dane-se o resto. Não, não dane-se o resto. É preciso pensar como essa sociedade, como essas questões estão inseridas nessa sociedade e o papel relevantíssimo da emancipação econômica, inclusive na promoção desse direito antidiscriminatório do combate a essas discriminações. O que eu acho mais interessante, concordo com você, em gênero, número e grau, é que veja que não é nenhum antagonismo, é uma contradição. Como é que uma mulher trans, um transexual, um gay, alguém excluído, seja ele qual for, LGBTQI+, ou alguma coisa, nesse sentido, pode ser partidário de menos Estado, menos política pública, menos educação, menos ensino público. Isso é interessante. Mas eu tenho várias perguntas para você, Antônio, o nosso problema é o tempo. Você vai ser nossa estreia no horário nobre. Nós agora vamos, tivemos um upgrade, vamos agora para oito e meia da noite. Então, você vai ser nossa estreia e aí, infelizmente, vamos ter que diminuir um pouquinho o tempo da entrevista. Então, eu queria fazer um pupurri. Você, quando era Bruno, ou agora Antonella, mas só para dar esse lapo histórico, já era um intelectual de renome, já era um professor de renome, assinou uma defesa contra o impeachment da presidente Dilma. Explica para a gente por que é impeachment ou por que foi golpe. Você considera que foi um impeachment ou foi um golpe? Veja, Valber, eu escrevi, inclusive, um livro na época, escrevi também artigos posteriormente como se fossem prefácios, não, pós-fácios ao livro. Eu escrevi vários artigos depois comentando o pós-impeachment da ex-presidente Dilma. Eu diria o seguinte, que o termo golpe, ele guarda algumas ambiguidades que talvez a gente tenha dificuldade de descrever o impeachment em si como golpe, já que ele seguiu ali uma ritualística, enfim. É possível dizer que foi um golpe parlamentar, agora não que foi um golpe de Estado no sentido clássico, naquele sentido que você poderia vislumbrar do que foi, por exemplo, o golpe militar de 64, enfim, você tem ali diferenças significativas entre os dois, porque pelo menos no procedimento formal não teria sido o golpe. Agora, nós temos ali um caso em que hoje é muito notório perceber-se isso, o próprio Tribunal de Contas já reconheceu, Tribunal Regional Federal também reconheceu, o objeto do impeachment, ou seja, você não tem uma justa causa para o impeachment, o grande problema ali foi isso, o impeachment ele não é remédio para governo ruim, porque senão o que nós estamos fazendo no sistema institucional é parlamentarizando o presidencialismo, só que importando só as coisas ruins, digamos assim, combinando o que há de pior entre o parlamentarismo e o presidencialismo, eu vejo muito dessa forma, colocando, por exemplo, mais poder para o Congresso e a gente tem hoje essa história da, tivemos aí o orçamento secreto, essa história das emendas parlamentares, do quanto o governo hoje, o presidente da República pode menos do que podia no passado, sem importar a responsabilidade, porque no regime parlamentarista você tem de fato um poder muito grande do parlamento, mas o parlamento também assume responsabilidade, e no caso no Brasil a gente tem meio que um parlamento com muito poder e pouca responsabilidade e o governo com pouco poder proporcionalmente e muita responsabilidade, pelo menos é como eu vejo hoje essa configuração do sistema de freios e contrapesos, isso começa quando o parlamento decide que mesmo sem justa causa a presidente deveria ser deposta e nesse sentido eu disse e reafirmo que não havia justa causa para o impeachment. Você é uma jurista famosa. Certa feita, há um mês atrás, eu fui para uma conferência dos advogados num estado do sudeste e um advogado muito renomado bradou em voz estridente a prisão de Bolsonaro. Pode alguém ser preso sem devido processo legal? Há ainda provas para a prisão de Bolsonaro ou a esquerda quer aplicar ou pisseu de esquerda quer aplicar mesmo métodos que foram utilizados contra a Lula que não seguiu o contraditório, provas forjadas, etc, etc, seja uma injustiça. Quer fazer uma vendita privada no século XXI? Será que é verdade isso ou eu estou enganado, Antonella? Veja, é difícil a gente generalizar, no sentido de dizer a esquerda ou o PT ou... Agora, de fato... Vamos chamar de forças progressistas? Vamos chamar de forças progressistas? Forças que se opuseram a Bolsonaro na eleição passada? Isso, isso. Lamentavelmente, nós muitas vezes pelas predileções ideológicas a gente fulaniza o debate. Ou seja, muitas vezes eu digo não, isso precisa acontecer por causa, por ser quem é. Ou seja, nós deixamos de analisar exatamente o que ocorreu para que aquela pessoa venha a ser presa, venha a ser condenada, etc, etc, e como de fato se fez o presidente Lula. Ou seja, escolheu, houve uma escolha dele como culpado para depois buscar-se possíveis provas para sua indignação. Isso de forma nítida. E depois, de forma nítida, você tinha ali elementos, pelo menos desde 2016, muito claros da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. E mesmo assim, a coisa foi andando e o TRF dava, chancelava tudo, o STF a mesma coisa e nós tivemos o que tivemos. Quer dizer, o nosso amigo Lênis Treck bate muito nessa tecla. Você também faz isso. Do quanto se distorceu devido ao processo legal para se punir criminosos, o que ficou conhecido como lawfare. Então, assim, essa batalha judicial em que você escolhe um culpado para depois instituir aquilo que se faz. Eu penso que nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque isso pode se voltar, como de fato ocorreu no passado, contra os próprios setores progressistas. É preciso uma defesa muito ferrenha do devido processo legal. é preciso que se tenha cuidado e não se... Eu, particularmente, vejo uma amplitude gigantesca de provas contra o ex-presidente Bolsonaro. Entretanto, é preciso que o devido processo legal siga. É preciso que não apliquemos, por exemplo, fala-se muito na prisão dele, mas quais são os requisitos de uma prisão preventiva, de uma prisão cautelar? O 312 do CPP, eles estão presentes? Se não estão presentes, não é o caso de se aprisioná-lo. Ele foi declarado inelegível e muito bem por sua liderança, inclusive, na ação que resultou nisso, porque, do ponto de vista da inelegibilidade, aquela questão estava clara. Nós tínhamos ali fatos, digamos assim, abundantes, do ponto de vista... Ele, de certo modo, produziu, abusou de produzir provas contra si, como você bem demonstrou ali. Quer dizer, o seu trabalho, por exemplo, não foi de produzir provas, mas foi de aproveitar aquilo ali como argumentação para a ação, para a condenação dele. Então, assim, porém, uma prisão cautelar, ela precisa ter os requisitos. Se não há esses requisitos, é preciso que se respeite o devido processo legal, inclusive, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para uma eventual prisão para execução da pena. É como nós sempre defendemos, eu e você, e uma série de outros juristas e eu, particularmente, continuo a defender. Eu não defenderia que se fizesse com o Bolsonaro, o menos que eu goste dele, o mesmo que se fez com o Lula. Não se trata de uma vendeta, de fato. Se trata de aplicar o devido processo legal, que para mim já vai ser suficiente. Assim, a impressão que eu tenho é que com o devido processo legal, você já resolve isso, já pune quem tem de punir, golpistas, pessoas que tentaram atacar o Estado democrático de direito, basta o devido processo legal com todas as garantias possíveis para que essas pessoas respondam pelo que fizeram. Antonella, infelizmente, vamos chegando ao nosso terno. Mas eu queria fazer um bate-bola tentando ser bem pragmático. Eu vou fazer uma coisa e você me diz algo bem curto para que os nossos ouvintes possam entender mais. Você acredita no Estado de Direito? Sim, com toda certeza. o Estado de Direito pode namorar, noivar com autoritarismo? Absolutamente. Nenhuma hipótese. É antagônico a qualquer forma de autoritarismo ou tirania. A universidade pública é essencial para o país? Olha, como professora de uma universidade pública das mais renomadas, com certeza é. a produção científica, a pesquisa, o que nós fazemos faz com que o país seja ponta em muitos assuntos, em muitos temas científicos e é quem mais produz pesquisa científica no Brasil. A universidade pública precisa continuar pública, precisa subsistir. O que ela precisa é de mais investimento, principalmente. Recursos humanos temos altamente qualificados, mas precisamos de maior atenção e maior investimento com uma educação de modo geral. A saída para a mediocridade intelectual brasileira hoje? Eu acredito que sim, Valber. Eu sempre, como educador, eu não posso pensar que isso seja uma batalha perdida, ainda que a gente perca muito. Mas eu creio que sim. Eu creio que nós, professoras e professores, temos um papel fundamental nisso, em fomentar a curiosidade intelectual, em fomentar a reflexão, em alertar nossas alunas e alunas para que não se percam com superficialidade, que vão à profundidade das coisas, que vão ao âmago das coisas, que estudem com afinco. Eu sempre tenho muita esperança de que pela educação a gente possa superar essa mediocridade. uma definição, a provocação das provocações, uma definição para amor, seria intensidade? Eu acho que sim, eu acho que sim. Amor significa muita coisa, significa renúncia, significa alteridade, e significa intensidade também, fazermos as coisas com muita paixão, muita dedicação, eu acho que amar a vida, amar o próximo, amar as pessoas, amar os amigos, existe uma forma muito boa de amor, que é o amor pelos amigos, e amar quem a gente de repente queira se juntar a um companheiro, a uma companheira, seja quem for que a gente escolha como parceiro ou parceira nessa jornada de vida, também, também intensidade tem muito a ver com isso. É um pouco, talvez, o que o grande poeta Vinícius de Moraes falava, do eterno enquanto dure, talvez diga muito respeito a isso, acho que a intensidade vale mais do que a duração, você viver anos uma vida medíocre, é melhor você encurtar isso e viver uma vida intensa e verdadeira, alegre, pujante, e fazendo a diferença na vida das pessoas, acho que é isso. Antonella, eu estou muito satisfeito, o caleidoscópio está aqui regozijando, pessoal da produção e está assim, literalmente, lhe amando, tá certo? Eu já lhe conhecia, não esperava diferente, passo a você suas depreensões finais. Bom, eu só tenho a agradecer, Valber, a você pela amizade e pela enorme consideração de me trazer aqui ao caleidoscópio, agradecer ao ICL, agradecer a todo esse pessoal que eu admiro tanto e que me é companhia cotidiana nas manhãs, que eu me informo enquanto estou tomando café, já estou ali ligando no Demore lá no início, com a Desperta, depois o ICL Notícias lá com Eduardo Moreira, os Chicos, que tem vários, enfim, e as participações, a sua participação, a participação de Lênio, nosso amigo, de vários juristas e várias pessoas, a Heloísa Vilela, uma baita jornalista, enfim, admiro bastante vocês e para mim é uma honra gigante estar aqui, uma alegria muito grande estar aqui participando disso, estou sempre à disposição, você sabe disso, tem meus contatos, agora o ICL também tem, e só dizer isso, de que falar sobre esses temas, falar sobre minha trajetória, falar sobre tudo que nós pensamos enquanto intelectuais, é sempre um prazer muito grande e eu estou sempre à disposição para isso, muito obrigada de coração pela acolhida e por essa oportunidade para trocarmos essas ideias, para fazermos esses bate-bolas tão interessantes e você se revelando aí na sua condução, eu não tinha ideia desse seu novo talento dentre tantos que você já tem, de uma condução espetacular desse nosso encontro, muito obrigada a você também, querido amigo. Antonella, o Caleidoscópio Jurídico ICL gostaria muito de agradecer a você, dizendo que não foi uma consideração, eu diria que foi mais do que uma atestação, foi mais do que um reconhecimento, foi toda a comunidade jurídica dar a oportunidade para que você pudesse mostrar esse seu talento, que é um talento de muitos anos, é um talento que já vinha antes, antes, antes. A única coisa que eu vi diferente é que você está mais bonita, está certo? E que sua sensibilidade aflorou. Mas o ser humano, como você tivesse um adjetivo para qualificá-la, eu diria intensidade, sentimento e coragem. Esses três trinômios ia acrescentar, porque tanto antes como agora e no futuro, você é um ser humano que tem todo um princípio ético e essas causas você não abraçou de hoje, você não está nisso daí de hoje. Eu lhe conheço de muitos anos há apenas uma sensibilidade aflorante com mais intensidade. Então, com essas palavras eu me despeço de você, espero que não seja uma despedida aqui no programa, seja uma até breve e aqui, você sabe que ainda esse ano nós nos veremos. Um abraço muito caloroso e forte para você e vamos nos encontrar lá no Café da Jaqueira. Um abraço e eu me despeço a todos e a todas lembrando que o Caleidoscópio Jurídico agora às 20h30. Obrigado a todos e a todas. O videocast Caleidoscópio Jurídico fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar terça-feira às 8h30 da noite no YouTube por onde você acompanha toda a programação do ICL. Você também pode acompanhar o videocast quando quiser nas principais plataformas de áudio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma